Sabe aqueles homens que tentaram matar o motorista de aplicativo que nós noticiamos aqui, esses tempos atrás? Tem atualização, a gente não esquece não, a gente está sempre atrás da informação. Vou voltar com o Valdir aqui, ele que vai contar pra gente. Como é que foi, Valdir? A polícia prendeu e agora, qual que é a atualização desse caso? Pois é, Moreira, vamos atualizar sim aquele ditado, né? A justiça tarda, mas não falha. Foi isso que aconteceu em Joinville, julgamento que durou mais de oito horas, os dois suspeitos de terem praticado esse crime cruel, eles foram condenados. Um a 19 anos de prisão e outro que ainda está foragido a 17 anos. Vamos relembrar um pouquinho o crime. Aconteceu em maio de 2018, quando esse motorista de aplicativo foi atraído pelos criminosos até um determinado local, sob uma condição ali, uma negociação de um veículo que estava sendo vendido. Na verdade, não era nada disso. Quando ele chegou no local, ele foi surpreendido pelos dois criminosos, os criminosos amordaçaram ele, amarraram as mãos e eles atiraram na cabeça dessa vítima. Ele acabou morrendo ali no local e a crueldade foi tanta, viu, Moreira, que os criminosos ainda atearam fogo no corpo dessa vítima. E depois de três dias, o carro dele, que também foi levado pelos bandidos, foi queimado, encontrado pela polícia civil, aliás, pela polícia militar, em Garuva. Bom, após as investigações da polícia civil, então o Ministério Público acabou oferecendo denúncia e depois de um julgamento que durou mais de oito horas, então os dois acabaram sendo condenados. Agora, o detalhe que chamou a atenção, viu, é que não tem crime perfeito, né, Moreira? A polícia conseguiu chegar até os dois porque no momento em que eles praticaram o crime, eles levaram o telefone da vítima e a polícia conseguiu rastrear e aí chegou até essas duas pessoas. Aliás, até um que foi condenado e o outro que foi condenado mesmo assim, mas encontra-se foragido. Moreira? Olha, Valdir, é revoltante, hein? É revoltante esse tipo de crime que continua acontecendo ainda, mas nesse caso, pelo menos uma resposta por parte da Justiça para a família, né? Não vai trazer de volta, mas pelo menos sabe que alguma coisa foi feita, né? Uma excelente tarde para você, muito obrigado pela participação, bom descanso.